Aleluia! Depois dessa dicação toda, me preocupando em glória a Deus! Aleluia! Diz assim a Palácio do Senhor, em Martes XIV, que Jesus estava com um jantar e levando, e uma mulher se aproximou dele com um vaso de arabaixo, e derramou aquele nado de perfume na presença do Senhor. E a gente sabe que o vaso de arabaixo, ele é feito por uma serana. Mas hoje, o Senhor está me enxovidando. Se querem na minha presença. Se querem na minha presença. Entregue mesmo o coração a mim. Seja como aquela mulher, que derramou o seu melhor perfume. Enquanto todos ficaram indignados, porque ela estava derramando o melhor perfume dela. Jesus falou assim, Deixe ela, não molestai-se. Deixe ela. Ela fez o seu melhor. Então, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Deixa Ele fazer. É quem faz. Se querem na minha presença. Abre a mais. A minha ação. A minha ação se pronta. Aos Teus pés. São correntas, o vestido de glória Os anjos que adoram aos seus pés E assim que você é da praça Que eu vou não pra passar Nosso anjo é muito maravilhado O que eu posso acessar Nosso anjo é muito maravilhado Nosso anjo é muito maravilhado O que eu posso acessar 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 Nosso anjo é muito maravilhado O que eu posso acessar 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 Eu me dou a ti Jesus Eu me dou a ti Por tudo que tenho Por tudo que sou Eu me dou a ti Por teu coração Jesus Vem me derramar Vem me derramar tua presença 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 Amém. Amém. Amém.